E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Pessoal, começando mais um vlog aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Já vá compartilhando aí com os amigos. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E vão ficar um pouquinho hoje comigo, gente, o dia inteiro, tá? Hoje eu estou aqui na minha cidade, gente, que é Santo Antônio do Ontário. E hoje a minha cidade está fazendo aniversário e tem desfile. Então, hoje eu estou indo lá no centro da cidade para me mostrar um pouquinho para vocês do desfile da minha cidade, tá? Espero que vocês gostem, tá? E vai deixando o joinha de vocês aí. Compartilhe com os amigos para me ajudar, tá bom, pessoal? Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do desfile da nossa cidade, tá, gente? Que é Santo Antônio do Amparo. Uma cidade muito querida, uma cidade que muita gente gosta, tem muitos turistas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do desfile hoje, tá bom, pessoal? Vambora lá então, né, gente? 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 Vambora lá então, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.